E ae galera, sossegado? Terminou 30 dias 30 nunca's cara Foram 30 dias, 30 vídeos Todo dia eu fiz uma coisa que eu nunca fiz Cara, que style Que foi isso cara Meu caneco A lua até apagou, é tão legal Que foi isso cara Foi muito irado esses últimos 30 dias cara Tipo, eu pintei meu cabelo de rosa cara Andei de superman na rua 15 Fui acampar com os amigos, eu fui no cinema em todas as salas Eu ajudei uns carreiros, mendigo por aí Cara, eu fiz tanta coisa irada cara Meu, foi muito massa Na real cara, o que eu aproveitei esses 30 dias Cara, parece que foi uma eternidade Uma vida inteira já que passou nesses 30 dias Tipo, meu, o primeiro vídeo que eu fiz foi o stop motion Cara, parece que foi uma eternidade Atrás que eu fiz naquele vídeo Não parece que foram só 30 dias atrás Que eu fiz aquele negócio cara Tipo, realmente, esses 30 dias mudaram minha vida Literalmente, mudaram minha vida Vou lançar vídeo todo dia, de todo dia fazer uma coisa massa Perder vergonha completamente De entrar em algumas situações que realmente, tipo Te tiram completamente da tua zona de conforto, cara Meu, meu cabelo tá rosa, cara Eu tive que ir pra faculdade com o cabelo assim Tipo, a galera olhando assim Tipo, nossa, que idiota Antigamente eu tipo, nossa Ficava morrendo de vergonha Não queria ir pra lugar nenhum E agora é tipo Ah, cheguei Olha o cara de cabelo rosa Que cara estranho E é muito engraçado, cara Eu acabo me divertindo um monte por causa disso, cara E uma pergunta que eu acho que todo mundo tá se perguntando agora É o que vai acontecer daqui pra frente? O que vai acontecer agora que os 30 dias acabaram? Cara, uma coisa que você pode ter certeza, cara É que eu nunca vou parar de fazer vídeo, cara Porque tipo, eu me divirto demais fazendo esses vídeos, tá ligado? Se tiver um milhão de vídeos, se tiver um vídeo só da minha mãe, cara Cara, eu vou continuar fazendo vídeo Porque eu sempre muito curto fazer, tá ligado? Mas sempre que eu fazer uma coisa interessante Ou tiver afim de fazer algum vídeo, coisa assim Eu sempre vou fazer, cara Porque eu gosto de fazer, tô afim de fazer Eu vou lá e faço Eu fazia coisas que eu nunca fiz e coloquei em vídeo Tipo, eu nunca tinha ido num protesto Daí eu fiz um vídeo de eu indo num protesto Eu nunca tinha visto uma luta de MMA ao vivo Daí eu fui lá e vi Aí sei lá, tipo, curtir a vida Fazer as coisas que tiver afim de fazer E vamos que vamos, né, cara? E agora nesses 30 dias eu tava tipo, muito focado assim Fazer esses vídeos, fazer esses 30 dias e tudo mais Então eu acabei deixando os meus dois outros canais meio abandonado Mas agora eu vou dar uns corre Fazer uns... fazer uns vídeos pra aqueles canais também Pra quem não conhece O vídeo do Fusco Ungido Se inscreva nele aqui Que eu faço um monte de zoeira Eu faço um monte de coisa por aí Eu zoa um monte de coisa Basicamente é a zoeira Só zoeira Aqui E daí O outro canal é o meu canal de música Mr. David Brown Que eu faço cover Eu faço música própria Eu faço um monte de coisa Tudo relacionado à música E também aqui no Mr. Random Brown Que eu vou fazer coisas tipo do dia a dia Que eu vou fazer uma coisa legal no dia Ou curtição de vida e tudo mais Mas enfim Já que eu to aqui no Youtube Estou procurando um trabalho De um estágio Ou de alguma coisa assim Sei lá E afinal Dinheiro não cresce em árvore né cara Se alguém souber de alguma coisa Alguma oportunidade Alguma coisa legal de fazer Sei lá Se alguém souber de alguma coisa legal pra fazer Me avise Por favor Me avise Então chegou o fim dos 30 dias 30 nunca Mas os vídeos com certeza nunca chegaram ao fim Fique suce Mas então para dar um adeus aos 30 dias 30 nunca Agora pela ultima vez Vocês vão ver a minha intro dos 30 dias 30 nunca Agora Se você tivesse apenas um dia para viver O que você faria? Todo dia é o melhor dia para você fazer algo que você nunca fez A diferença entre o que você foi ontem e o que você será amanhã É o que você faz hoje Cara eu vou ficar com saudades desses 30 dias cara de verdade Foi muito massa eu curti demais cara E todo dia eu escrevi assim Nossa achei irado Sei lá o que sei lá o que Tipo eu realmente todo dia eu achei muito irado cara Eu curti demais de velho Foi muito massa cara Mas é isso galera Se ligue nos meus outros dois canais Se ligue nesse canal Falou para vocês e até os próximos vídeos Até mais velho Tchau 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 Tchau